Cinquenta costas, cinquenta jarres das costas, Carolinho lá em cima na Raya 1. A Carolzinha tem o pior tempo nessa prova aí, porque tá todo mundo com o tempo melhor que ela, por isso que ela larga lá em cima. Vamos ver o que ela consegue fazer, lá na Raya 1, lá em cima. Vamos, Carol, vamos, menina, vamos? Dá pra levar, vamos, garota. Acelera, Carol, vamos. Vamos, garota, vamos firme, vamos, Carol. A Raya 8 tá forte aqui embaixo. Vamos, Carolzinha, tá entre a 1 e a 8, vamos? Vamos, Carol, dá pra levar, vamos, garota. Força, Carol, não para, não para. Carolzinha ganhou a prova.